Está começando mais um Aproveite a História Drops, um pouquinho de história no seu dia. Aproveite a História No dia 16 de outubro de 1978, é eleito Papa Carol Wojtyla, que se tornou Papa João Paulo II. Papa João Paulo II, além de ter sido canonizado recentemente pela Igreja Católica como santo, foi um importante líder político que combateu o comunismo no mundo, principalmente o comunismo na Polônia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal. Muito obrigado. Fui.